Olá pessoal, quero passar para vocês aqui mais dicas importantes, vou falar a respeito de independência mecânica, como a gente adquirir independência mecânica, que é a arte de simultaneamente fazermos coisas diferentes em ambas as mãos, principalmente no piano, no piano, no teclado, tocar, ser músico é ter isso, é ter independência mecânica. Então, não adianta ficarmos decorando nada, a gente decora, assiste um tutorial, decora, toca, até aprende a tocar uma música decorada, mas você vai tocar outra música e você se perde. Então, para que nós possamos estar habilitados a tocar qualquer música, um dos segredos é você estudar divisão rítmica, procurar estudar, é chato, mas conforme a gente vai acostumando, se torna uma coisa natural, é aprender o valor de cada nota. Então tem muitos tutoriais aí, aprenda como ler partitura, é bom assistir esses tutoriais, né, para você aprender como é que são ali a forma de cada nota, né, a forma anatômica de cada nota e a sua duração, né. cada nota ela tem uma duração, né, então eu não vou falar aqui para não ficar longo o vídeo, né. Então eu quero falar sobre a questão da independência. Então, para mim, na minha opinião, um dos segredos é nós adquirirmos, é adquirirmos o conhecimento, né, do que que é divisão rítmica e praticar isso, né. É porque muitos, eu conheço muitos que conseguem tocar as melodias aqui na mão direita aqui, né, ele consegue tocar muito bem, né, perfeito, né. Só que quando ele quer tocar isso no estilo, como se tocar no piano, né, então no piano acústico, o piano não tem ritmo automático, um piano acústico, né, então ele quer tocar naquele estilo piano, né, então para isso o segredo é estudar divisão rítmica. Sem divisão rítmica fica difícil, né. Nós podemos até tocar alguma coisa decorada, né, mas o importante é saber o que estamos fazendo, né. Quando nós sustentamos uma nota, dá tempo a gente fazer um arpejo, a gente sabe quantas notas vai dar, se você segurar aqui uma semínima, por exemplo aqui, dá tempo a arpejar quatro, um, dois, três, quatro, né, dá tempo a arpejar quatro colcheias ou duas semínimas, né, então se você segurar uma semibreve aqui, dá tempo a arpejar quatro semínimas, né. Então é isso aí, né, então tem pessoas que toca, né, utilizando somente acordes de apoio porque não sabe trabalhar como atuar a mão esquerda. Por exemplo, uma música, tem uma introdução de uma música tão bonita aí, né, inclusive tem vários tutoriais, né, mas às vezes eu vou mostrar as duas formas de tocar, né. A pessoa que ainda não tem essa independência mecânica, que toca, só sabe tocar da forma facilitada, ele sabe tocar melodia, mas ele não sabe fazer os arranjos na mão esquerda, né, elaborar os arranjos, os acordes, tocar a abertura dos acordes, a forma de tocar os acordes na mão esquerda, né, ele toca com acordes de apoio, né. Então eu vou tocar primeiro da forma facilitada e depois vou tocar da forma uma forma mais elaborada, mais adequada para piano, né. Então, né. Então, né. Então, você vê que eu estou utilizando aqui, ó, estou utilizando acordes, né, acordes de apoio, né. Então, tá aqui a melodia, ó. O acorde aqui, ó, de Mi, Mi menor, né. Então, se você for tocar no piano, né, embora, temos que utilizar o pedal, porque no piano, porque no piano vamos trabalhar com arpejos, né, com arpejos, né, de várias formas, né. Então, quando soltamos aqui o dedo mínimo da nota do baixo e vamos trabalhar as outras notas aqui, eu já falei isso, né, em outros tutoriais aí, ele já, o baixo continua tocando. No caso aqui, o som vai ser um pouco seco porque não estou usando o pedal, né. Então, o acorde Mi maior. No caso aqui, ó, originalmente é isso, ó. Não, 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 não. Qual a diferença, né? Então, a forma como foi trabalhado os acordes, né. Então, tem um trecho aqui que é um pouco, tem um pouco de dificuldade, mas isso, ó, isso, né, que aqui, ó. Se vence isso, como eu disse antes, entendendo de divisão-ritmo, porque nessa passagem aqui, enquanto está sendo tocada aqui, colcheias, né, colcheia vale meio tempo, né, então está sendo tocada notas aqui que valem a metade de meio tempo, né, então meio tempo, que vale um quarto de tempo, né, que a semínia dura um tempo, né, a colcheia, meio tempo, e a semínia, meio tempo, e a semínia dura um quarto de tempo, então aqui está sendo tocada colcheia aqui, semínia colcheia, né, que está nessa passagem aqui, ó. Ó, Si, Sol, Sol, Ré, 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 Dó, Dó, ó, Si, Si, Sol, Sol, Ré, né, fazer lento fica até difícil, ó, Tá, 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 ó, né, então, ó, Si, Si, Sol, Ó, si, si, sol, sol, si, si, sol, sol, né? Então, para cada nota aqui, cada colcheia que está sendo tocada aqui, né? Ou poderia ser também você colocar uma mínima aqui e tocar colcheia aqui, no andamento mais lento, né? Então, está sendo tocada para cada colcheia que duas semicolcheias, né? Então, isso que faz embelezar, embelezar a música, né? Aí, se você for observar a mão do pianista, jamais você vai saber, descobrir o que ele... Se você está observando alguém tocando, você não vai descobrir o que ele está fazendo aqui, né? Mas, na medida que entendemos, passo a passo, vamos treinar a mão separada, entender o que cada mão está fazendo individualmente, Vamos assimilar isso e vamos aprender, e vamos aprender a tocar piano de uma forma interessante. Então, eu vou colocar outro timbre aqui, né? Colocar com string, né? Como é bonita, né? Essa introdução, né? Está aqui, ó. Então, né? É uma introdução muito bonita, né? Está na tonalidade de sol maior, utilizando todos os acordes simples, né? Mas a beleza, o que faz ficar bonito, é justamente a forma de como os acordes estão elaborados aqui, né? Para tocar, né? Para tocar, né? Às vezes, em um ponto, utilizamos o acorde em oitavas, né? Em oitavas, em outro ponto, nós arpeja o acorde, né? Em outro ponto, nós são arpejados, né? Então, é isso aí, né? Podemos, de duas formas, decorarmos a melodia, ou é melhor nós aprendermos, né? A divisão rítmica e saber como aplicar isso, né? E treinar mãos, outra coisa, aprender a treinar as mãos separadas, né? Saber ouvir cada coisa individualmente, né? Saber ouvir cada coisa individualmente, né? Então, aqui, na próxima vez aqui, está aqui, ó Que eu falei que a gente está tocando, aqui está tocando colcheia, e aqui semi-colcheia Na próxima vez, aqui já vai ser tocado semínima E depois, enquanto aqui está sendo tocado colcheia, ó Você vê que aqui eu já sustentei, aqui já ficou, ó Uma semínima, durando dois tempos, para dar tempo, aquela Né? Então, ficou, ó Por exemplo, esse arpejo aqui, né? Que vai aqui, ó Esse arpejo aqui, ó Tá, 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 tá Foi tocado, é semi-colcheias, né? Um arpejo descendente, rápido, né? Enquanto está aqui, né? Está aqui, segura aqui o ré oitavado, aqui, ó Sol, sol, mi, ó Então, esse arpejo aqui, ó Foi tocado, foi tocado Oito semínima, né? Então, dois grupos de quatro semínima... Tá, 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 tá A primeiro passo, ó Um, e dois, e três, e quatro, e... Né? Olha, né? Então daqui, ó Tá, a primeira parte está em colcheio Vamos tocar, é... marcando quatro tempos, então vamos marcar um tempo para duas semicolcheias e um tempo para quatro semicolcheias. Então vai ser duas semicolcheias no compasso de quatro por quatro. Tá isso aqui. Um e dois e três e quatro. Então, esses arranjos elaborados dessa maneira, só é possível entendermos como funciona isso aprendendo divisão rítmica. Quando entendemos divisão rítmica, automaticamente começamos a adquirir essa independência mecânica. Enquanto estamos fazendo um movimento em uma mão, conseguimos com facilidade fazer automaticamente um movimento independente em outra mão. Não é que temos dois cérebros, não temos. Temos dois hemisférios, claro. Mas é simplesmente que uma mão está complementando o que a outra faz. Mas por quê? Ambas já estão automatizadas. E uma com o que cada um no seu papel. Então, eu me esqueci aqui. Como os movimentos já estão... A nossa mão já está condicionada a fazer esse movimento, Então, há uma relação de um movimento com o outro. Uma associação. Por exemplo, o que é associação? A mesma coisa. Você associa a harmonia com uma melodia. Então, aqui. Quando você fez a frase aqui, Então, a mão esquerda já sabe o que vai fazer. Porque há uma associação daquilo que cada pequena frase que é feita na mão direita com a mão esquerda. Então, é como se fosse uma associação. Então, galera. Eu não estou ensinando a tocar música, mas assim, são as dicas, né? É o que fazer para a gente melhorar aí a nossa técnica e a nossa coordenação. E até lá, fique com Deus.